Como começar aí no CS2? Bom, você vai ter que baixar aqui a Steam no PC ou notebook, e aí você vai se cadastrar na Steam, tá? É o único jeito, e aí você vai vir aqui na Steam em loja instalada aí no seu PC e vai escrever aqui, ó, Counter Strike. Você vai vir aqui no Counter Strike 2, ele é gratuito, tá? E aí aqui, você vai clicar em instalar, no meu caso aqui tá jogar, porque eu já tenho ele instalado. Então, você vai clicar aqui em instalar, ele vai começar a instalar aí no seu PC, que vai dar pra você ver quanto tempo falta. Depois que acabar, você pode vir aqui na biblioteca da sua Steam e clica nele, aí sim, você vai vir aqui e clicar em jogar. Beleza? Então, aqui o jogo vai começar a abrir aí no seu PC, no seu notebook, e a gente vai entrar em uma partida. Quando você entra pela primeira vez no CS2, é só não me engano, eu não lembro se tinha um treininho obrigatório pra você fazer antes, mas que você podia quitar. Mas depois você pode aí já entrar em partidas online, tá? Porém, tem alguns módulos, infelizmente, que vem bloqueados de começo, onde você tem que jogar algumas partidas ali pra liberar esses módulos, mas são partidas online aí que você vai estar jogando pra liberar esses módulos aí. Então, é bem simples. Aqui já tem a tela inicial do game, e aí a gente vai clicar aqui, tá em inglês o meu, mas aqui vai estar escrito jogar pra você. Você vai clicar aqui, então aqui você pode escolher ou esse primeiro modo aqui, ou o modo praticar, mas eu recomendo que você comece aqui no jogo, no primeiro modo aqui, que eu não lembro como que é em português agora o nome, mas é o primeiro. E aí você escolhe aqui algum tipo de jogo que você quer jogar online, por exemplo aqui o casual, e aí quando você vai jogando, você vai liberando alguns outros modos aqui. Então, jogue bastante esses modos pra você liberar os outros. Aqui então, eu vou escolher a fase que tem a vertigo, que eu gosto dessa fase aqui. Vou clicar em OK, vai começar a procurar uma sala, e quando achar a sala o jogo vai começar. E aí, é você jogar, beleza? WSD pra andar, botão do mouse atira. Beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí. E até mais.